Olá, pessoal, tudo bem? Vamos tentar recapitular alguns conceitos de biologia molecular utilizando uma metodologia diferenciada. Então, a primeira coisa que eu preciso apresentar a vocês é a nossa fita de DNA, que nós temos uma dupla fita de DNA, nós temos as nossas ligações de hidrogênio aqui, como vocês podem perceber, é uma indicação dos nossos nucleotídeos. Percebam aqui que A pareia com T e nós temos duas ligações de hidrogênio, duas das pontes de hidrogênio. Percebam que G pareia com C e nós temos uma, duas, três ligações aqui presentes, certo? Então, vou reestabelecer aqui a nossa ligação para que a nossa fita não fique desnaturada inicialmente. Outros elementos importantes que devemos prestar atenção aqui é justamente a posição das nossas fitas, que são antiparalelas. Então, eu tenho aqui um final 5' e um final 3'. E lá do outro lado, a ponta que estava em cima agora é o nosso final 5', e a ponta de baixo 3', certo? O que nós iremos precisar para iniciar o processo de transcrição deste nosso DNA, ou seja, iniciar a expressão gênica a partir do mesmo? Acho que o primeiro ponto e o mais importante é definirmos onde está o promotor desta nossa sequência. Então, lembrando aqui, a região promotora, ela justamente é uma sequência de nucleotídeos que vai variar de gene a gene, que eventualmente vai ser compartilhada entre mais de um gene, e que indica para a maquinaria celular que aqui nós temos um determinado elemento que deve ser transcrito frente a algum desafio ou alguma sinalização ambiental. Eu posso ter, por exemplo, uma proteína que vai se ligar nessa região reconhecida apenas quando dá a presença de uma determinada molécula sinalizadora no ambiente. Vamos perceber, então, que este promotor nos faz duas funções. Ele nos indica uma direção para onde a transcrição deve ocorrer, e ele também nos indica o ponto exato onde a transcrição deve iniciar, aqui no nosso caso, representado pelo TSS, ou Transcriptional Start Site. Este ponto é justamente a partir do qual a nossa enzima-chave irá iniciar o processo de transcrição após a montagem do complexo transcricional inicial. E qual seria esta enzima? Exatamente. A RNA polimerase é uma enzima relativamente grande quando comparada com a nossa fita de DNA. Vamos usar ela aqui como uma toalha para a nossa mesa, representando aquela grande enzima onde nós estamos aqui. acertar um pouquinho melhor esse nosso procedimento. Então, nós temos agora o nosso início de transcrição aqui, relativamente bem definido. E esta polimerase nossa foi recrutada por um conjunto de proteínas acessórias ao processo transcricional, que são reconhecidas como fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição estabelecem um complexo, este que recrutará várias enzimas, dentre elas a nossa RNA polimerase, que está aqui representada como esta nossa toalhinha de coloração marrom. Durante este nosso processo, devemos escolher qual será a fita molde e qual será a fita codificante. Justamente isso é indicado pelo nosso promotor. Vamos perceber? A direção de transcrição que vai ocorrer é justamente aqui, da nossa esquerda para a direita. Esta nossa direção pode ser conferida, então, aqui na relação de nossa ponta. Percebamos aqui, a síntese sempre vai ocorrer no sentido 5' para o sentido 3'. Logo, a leitura da nossa fita sempre vai ocorrer no sentido 3' para o sentido 5'. Assim sendo, no nosso exemplo, a fita que será utilizada é a fita de cima, porque ela será lida no sentido 3' para a nossa outra ponta, lá no final, que é a ponta do sentido 5'. Percebido? Reestabelecendo aqui, então, a nossa posição, nós teremos algumas enzimas e proteínas associadas com o complexo de iniciação de transcrição que irão realizar aqui o procedimento de abertura desta nossa fita. Percebam que esse processo é contínuo, conforme a polimerase vai avançando, a fita vai sendo aberta. Só para facilitar aqui o procedimento, eu já vou abrir, ou seja, desnaturar toda a minha fita e vou omitir a presença aqui da nossa fita codificante. Mas entendo que dentro da célula, a célula não consegue simplesmente desaparecer com a fita codificante. Ela precisa que a fita codificante esteja ali próxima para que a renaturação ocorra assim que a RNA polimerase já tiver realizado o processo de transcrição naquela região, certo? Então, vou retirá-la daqui e ficamos apenas com a nossa fita molde. E agora que eu já sei qual é a nossa fita molde, que será utilizada para a produção do nosso RNA mensageiro, já tem a região promotora, a RNA polimerase já foi recrutada por todo o nosso complexo transcricional e estamos aptos a iniciar o processo de transcrição? Qual é o próximo material que eu preciso? Aqueles que responderam... Vibonucleotídeos acertaram. Justamente agora nós precisamos dos nossos RNTPs, ou seja, o RATP, o RUTP, o RCTP, todos eles em grande quantidade para que a nossa célula seja capaz de iniciar o processo de transcrição. E como que o mesmo vai ocorrer? Se o nosso início de transcrição está aqui, essa RNA polimerase deve realizar um pareamento com A. Se nós estivéssemos falando de DNA nessa nossa região aqui, nós iríamos adicionar um T, mas em nosso caso nós iremos colocar uma letrinha U, que vai realizar o pareamento correto. Depois nós temos mais um A, logo pareia com um U. Depois desse nosso A, nós temos uma letrinha C, a qual iremos parear com um G. Depois, mais um A novamente, onde teremos que colocar um U. Um G, um G e um T. Logo, precisamos de um C, outro C e, finalmente, um A pela primeira vez aqui nessa nossa molécula. E devemos continuar esse processo até completarmos a cadeia. Até que chegaremos em um determinado momento em que a nossa RNA polimerase deve terminar a transcrição. O processo de terminação de transcrição não está representado aqui, porque ele é um pouquinho diferente entre eucariotos e procariotos. Para eucariotos, nós teremos uma sequência aqui, que será de A, U, A, 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 A. E essa sequência indicará que a RNA polimerase deve recrutar, através do seu domínio C terminal, enzimas que vão efetivamente cortar a molécula de RNA nascente. A RNA polimerase continua adicionando algumas outras moléculas. E, como lá na nossa posição 5 linha, no processo de transcrição dos eucariotos, existe a adição de um CAP, 7-metil-guanosina, a ausência desse CAP no pedacinho que vai ser transcrito a partir daqui, faz com que a nossa enzima seja eliminada. Também, ao final, será adicionado um grande conjunto de A's. A's esses que não estão presentes na nossa fita inicial, na nossa fita molde utilizada para a síntese. Essas sequências de A's são justamente representantes da nossa cauda poli-A. Se for um processo relacionado com procariotos, já será um pouquinho diferente. Nós não teremos a adição dessa nossa cauda poli-A nos procariotos. O processo será dependente ou independente de Rho, Rho sendo um elemento responsivo celular que termina, ou seja, que fina o processo de transcrição, enquanto que nós poderemos também ter o processo independente de Rho, onde é formado um grampo nesse nosso RNA que acaba deslocando a RNA polimerase. Certo? Para facilitar esse meu processo aqui, querendo ou não representar as ligações fosfodiéster do nosso RNA, eu vou acabar dando uma roubadinha e usando um velcro aqui para prender. Porque se eu simplesmente soltar isso aqui, eu vou perder toda a ordenação das letras aqui do meu RNA, das minhas bases que foram perfeitamente adicionadas, respeitando esse nosso pareamento. Se eu estivesse falando de um eucarioto aqui, eu precisaria também realizar o processo de splicing, ou seja, remoção de sequências intrônicas que não fazem parte do nosso RNA mensageiro maduro. No caso de procariotos, o splicing não ocorre, logo, ele não seria necessário aqui nessa nossa sequência de RNA mensageiro. Fim desse processo, nós precisamos retirar a RNA polimerase, que ela não é mais relevante no nosso contexto. Agora, temos o nosso RNA mensageiro maduro aqui, pronto para ser utilizado. Qual outro grande complexo será necessário para a continuação no fluxo da informação biológica? Ou seja, para continuarmos ali e respeitarmos o dogma da biologia molecular? Quem pensou no ribossomo, acertou. Por que o ribossomo encontra essa nossa molécula de RNA que está ali no citoplasma? Nós poderíamos ter sequências aqui na nossa região, que são as sequências de ligação do ribossomo, sequências RBS, ou ribosomal binding site, que justamente serão reconhecidas por esse nosso grande complexo proteico e poderão participar do processo de interação dessa grande molécula, deste grande complexo enzimático, com o nosso RNA. Precisamos lembrar somente que o ribossomo inicia o processo de tradução apenas com sua subunidade menor e não com as duas subunidades montadas e completas. Mas estão faltando alguns elementos aqui ainda, sendo um deles extremamente importante e que deve estar aderido já na nossa subunidade menor ribossomal para que o processo de tradução ocorra corretamente. Qual será ele? Quem pensou no RNA transportador está correto. O RNA transportador vai justamente auxiliar o nosso ribossomo para que possa ser realizada justamente a decodificação do código genético através do anticódon aqui presente no mesmo. Especificamente, a subunidade menor ribossomal sempre será acompanhada pelo RNA transportador da metionina, porque este RNA transportador é importante não só para realizar a decodificação de quando nós devemos ter uma metionina na nossa proteína, mas também identificar onde a proteína começa. Antes de iniciarmos o processo, ainda temos mais um elemento faltante. Ele estaria aqui ligado no nosso RNA transportador. Qual será ele? Justamente o aminoácido, aqui no caso, o nosso aminoácido da metionina. A aminoacil-TRNA sintetase, antes mesmo do RNA transportador ligar seu ribossomo, deve realizar o processo de reciclagem desse nosso RNA transportador adicionando aqui a metionina ou o aminoácido específico. Teremos aminoacil-TRNA sintetase responsáveis pela síntese de cada um dos RNA transportadores, que basicamente envolvem aqui a ligação desse nosso aminoácido no RNA transportador para que ele efetivamente transporte alguma coisa e faça jus ao seu nome. O que vai acontecer agora nada mais é do que simplesmente um processo de varredura. O nosso ribossomo, após ligar-se aqui no RNA mensageiro, vai começar a procurar alguém, ou seja, procurar um conjunto de três nucleotídeos que se encaixe aqui em nossa região. Ou seja, se eu estou procurando um UAC no meu RNA transportador, o U vai parear com um A, o A vai parear com um U e o C vai parear com um G. Logo, nós precisamos de um AUG em nossa molécula de RNA mensageiro. E como o ribossomo faz isso? Justamente tentando realizar o encaixe, aqui eu não tenho AUG. Só que agora, neste momento, o ribossomo anda nucleotídeo a nucleotídeo. Eu não tenho AUG, logo eu vou me deslocar um nucleotídeo. E tento encaixar, eu não tenho AUG. Aí eu tento deslocar mais um nucleotídeo e tento realizar o encaixe. Eu não tenho AUG. E eu continuo realizando essa varredura até tentar encontrar o encaixe adequado. Percebam que aqui ele não consegue ocorrer. Até que eu chego neste momento mágico, onde eu tenho um encaixe perfeito. Ou seja, eu identifiquei um AUG aqui, como vocês podem perceber. Este AUG no meu RNA mensageiro, ele permitiu que ocorresse um encaixe perfeito com o RNA transportador. A partir deste momento, em diante, o ribossomo vai andar 3 em 3 nucleotídeos. Ou seja, quando ele se deslocar novamente, ele não vai andar simplesmente um nucleotídeo como ele estava andando antes. Mas nós pularemos 3 nucleotídeos em relação ao nosso AUG inicial. Correto? Nós vamos retornar aqui a nossa metionina para a posição do AUG inicial. Neste momento, nós teríamos o recrutamento da subunidade maior ribossomal. E essa subunidade maior justamente iniciaria o processo de tradução efetivamente. Gente, devemos lembrar somente que o nosso ribossomo apresenta 3 distintos sítios extremamente importantes. O sítio A, o sítio P e o sítio E. O sítio A de aminoacil, onde nós temos a entrada de um novo RNA transportador. O sítio P de peptidil, onde nós temos o peptídeo aqui estabelecido e que é crescente, ou seja, conforme esse nosso ribossomo vai andando pela cadeia. E o sítio E, o sítio de saída, o sítio Exit, onde o nosso RNA transportador, depois de realizar o transporte, deve ser deslocado para fora. Usualmente, novos RNA transportadores sempre chegam pelo nosso sítio A. Entretanto, somente nesse primeiro caso, antes da montagem completa, o nosso RNA transportador da metionina estaria localizado diretamente aqui no sítio P. Certo? De qualquer forma, ao realizar a montagem do nosso complexo, nós liberamos aqui o nosso sítio A, onde nós teremos exatamente o próximo códon a ser lido. Esse próximo códon é o que vai recrutar o novo RNA transportador. E pensando dentro do contexto celular, nós teremos um verdadeiro mar de RNAs transportadores. Cada um com suas sequências de reconhecimento, com seus anticódons. Como será que a nossa célula recruta o RNA transportador correto para aquele passo? Na verdade, é um processo meio que estocástico. Ou seja, nós teremos aqui, eventualmente, um RNA transportador tentando realizar o pareamento e não conseguindo. Esse libera esse sítio aminoacil para que outro RNA transportador com maior afinidade pela posição possa ser recrutado. Até que, eventualmente, nós teremos aqui o nosso RNA transportador correto. Percebam que eu tenho um A pareando com um U, um A pareando com um outro U e um G pareando com um C. E eu tenho agora um encaixe perfeito aqui ocorrendo nesta nossa molécula. E percebam que o RNA transportador carrega consigo o nosso aminoácido novo. Aqui deve ocorrer o primeiro passo extremamente importante, que é justamente a realização da nossa ligação peptídica. Ligação essa que vai ser representada por este nosso barbantezinho azul. Pensemos aqui. Nós temos um cenário tal onde a metionina deve ser ligada ao nosso novo aminoácido que está aqui, ao aminoácido da lisina. Nós devemos realizar esta ligação aqui, a nossa ligação peptídica, para formar uma única cadeia polipeptídica. Ao mesmo tempo, o nosso ribossomo deve se deslocar, liberar o RNA transportador aqui da metionina e permanecer com a cadeia crescente aqui no nosso RNA transportador da lisina. Depois de breves dificuldades aqui de coordenação motora, nós temos este setup aqui realizado. Percebam que o RNA transportador da lisina, que foi o RNA que acabou de chegar, ele agora está no sítio peptidil. O nosso RNA transportador da metionina foi para o nosso exit, para o nosso sítio de saída. E nós temos novamente o nosso sítio A livre para um novo RNA transportador chegar. Aqui, como estamos no sítio de saída, a metionina, o nosso RNA transportador da metionina, pode ir embora, justamente para ser reciclado pela aminoacil tRNA sintetase, com a adição de uma nova metionina. E aqui nós podemos novamente ter um novo RNA transportador que não apresenta afinidade correta, que não tem o pareamento correto, até que de repente teremos o nosso novo RNA transportador correto. Aqui no caso, o RNA transportador da prolina. Percebam aqui que eu tenho G pareando com C, G pareando com C e A pareando com U. Nós temos um encaixe perfeito e podemos continuar o processo, que deve ser repetido como na situação anterior. Ou seja, nós devemos realizar a nossa transferência da cadeia nascente para o novo RNA transportador, adicionando aqui e realizando a nossa ligação peptídica. O ribossomo deve se deslocar, transferindo o nosso antigo RNA transportador para o sítio E de exit de saída. O mesmo pode ir embora para a sua reciclagem e nós liberamos novamente o nosso sítio A aqui para a chegada de um novo aminoácido. E agora nós podemos continuar. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor nesses nossos códons agora disponíveis no sítio A. Percebam aqui, eu tinha um CCU e agora eu tenho um CCU novamente. Mas vamos supor que a nossa célula não foi capaz de resgatar ou não tem agora RNAs transportadores do tipo GGA suficientes. A terceira posição é uma posição um pouco mais instável na ligação do RNA transportador com o seu RNA mensageiro. Então o que pode acontecer é uma situação como essas, onde nós teremos aqui um GG ligando perfeitamente e a nossa terceira posição ficando mal pareada. Mas será que nós não iremos trazer obrigatoriamente um aminoácido incorreto em uma situação como essas? Vamos dar uma olhadinha na tabela do código genético? E aí fica fácil de perceber e compreender que aqui nós temos uma prolina também trazida. Por quê? Porque essa nossa posição aqui acaba variando, mas não trocando o aminoácido. Assim, o ribossomo pode novamente ser deslocado, enquanto que simultaneamente nós realizamos o processo de síntese aqui, adicionando a nossa ligação peptídica, transferindo a proteína nascente para um novo RNA transportador e liberando esse que está aqui no nosso sítio E. A próxima região a ser reconhecida aqui é um UGA. Justamente o UGA, ele representa um reconhecimento por uma proteína que não é exatamente um RNA transportador, mas que ele leva a parada, ao stop da nossa síntese. Assim sendo, nós iremos realizar a liberação desse nosso polipeptídeo e iremos desfazer esse nosso complexo do ribossomo. E teremos o nosso polipeptídeo final montado. Esse polipeptídeo, se ele fosse um pouquinho maior do que esse nosso que estamos trabalhando aqui, como, por exemplo, este outro, ele estaria na sua sequência primária. Essa nossa sequência primária, ou seja, simplesmente um encadeamento de aminoácidos, ele poderia simplesmente assumir uma determinada distribuição de folhas beta e alfa hélices, que são pequenas estruturas ali, consideradas como estruturas secundárias, até a realização de maiores interações e formação de uma estrutura terciária. Estrutura terciária é essa que poderia interagir com outra estrutura terciária, de outro polipeptídeo, formando o que nós chamamos de estrutura quaternária, quando nós temos aqui proteínas distintas interagindo de alguma forma. Espero que tenham gostado dessa maneira de relembrar e revisitar todo o nosso conteúdo. Até mais e bons estudos!